Caralho, João, final de ano chegando, parça Porra, a condição tá precária pra lá em casa, mano Cê é louco, não sei nem o que que nós vai fazer na ceia de Natal, irmão Cê é louco, mano Mas e aí, a família tá bem, cachorro? Isso que é o mais importante, certo? Não tá fácil pra ninguém, mas vamos que vamos Vamos pra cima, mano É porque o bagulho tá assim, tá ligado, João? É que hoje o tempo tá precário Nós não tem camarim, faltou o cordão Mas tá tendo roupão na mesa, a família firmeza e nós tá na missão A pernoite trouxe maré, é ruim, mas nós tem fé na cruz e Deus vai melhorar Tu corre, nós tá pique, atleta e nossa bicicleta vai virar um jaguá Tu corre, nós tá pique, atleta e nossa bicicleta vai virar um jaguá Aí cê vai falar o que pra ela, cachorro? Não dá uma atenção pra mim, porque eu não tenho dinheiro É isso mesmo, cachorro Sei que esse jogo vai virar, cê vai dizer me amar e eu vou falar que se foda Não dá uma atenção pra mim, porque eu não tenho dinheiro É isso mesmo, cachorro, sei que esse jogo vai virar, cê vai dizer me amar e eu vou falar que se foda Não dá uma atenção pra mim, porque eu não tenho dinheiro É isso mesmo, cachorro, sei que esse jogo vai virar, cê vai dizer me amar e eu vou falar que se foda É que hoje o tempo tá precário, nós não tem camarim, faltou os cordão Mas tá tendo um pão na mesa, família firmeza e nós tá na missão A pernoite trouxe a maré ruim, mas nós tá pique, atleta e a bicicleta vai virar um jaguá No corre, nós tá pique, atleta e nossa bicicleta vai virar um jaguá Aí cê vai falar o que pra ela, cachorro? Não dá uma atenção pra mim, porque eu não tenho dinheiro É isso mesmo, cachorro, sei que esse jogo vai virar, cê vai dizer me amar e eu vou falar que se foda Não dá uma atenção pra mim, porque eu não tenho dinheiro É isso mesmo, cachorro, sei que esse jogo vai virar, cê vai dizer me amar e eu vou falar que se foda Não dá uma atenção pra mim, porque eu não tenho dinheiro É isso mesmo, cachorro, sei que esse jogo vai virar, cê vai dizer me amar e eu vou falar que se foda Não dá uma atenção pra mim, porque eu não tenho dinheiro É isso mesmo, cachorro, sei que esse jogo vai virar, cê vai dizer me amar e eu vou falar que se foda Música